A mulher que foi agredida pelo ex, olha, essa mulher ela foi até um evento, até uma festa, ela não sabia que o ex estava lá na festa, e aí, você sabe né, os dois bateram o olho no outro, começaram a se estranhar, e certamente o cara foi tirar satisfação, é, o que é isso, é a música na festa? É, e aí teve confusão, eu acho que depois desse barulho, houve a confusão, vamos ver a matéria completa. Uma mulher de 31 anos foi agredida por um ex-companheiro durante uma festa aqui em Translagoas neste final de semana. Neste domingo, uma mulher de 31 anos chamou a polícia militar, após o ex-companheiro de 38 anos, a agredir com socos, chutes e fazer ameaças. A mulher relatou aos policiais que estava em uma festa na rua Maria Guilhermina Esteves, quando acabou encontrando com um ex-companheiro que estava no mesmo local. Ela relatou aos policiais que conviveu por 11 anos com o homem, e há um ano e meio está separada, e o mesmo não aceita o término do relacionamento. Durante este evento, no final de semana, os dois acabaram se encontrando. O homem acabou agredindo a mulher com socos, pontapés e fazendo ameaças. Os populares tiraram o homem da festa, a qual do lado de fora passou a ameaçar a mulher enviando mensagens para um aplicativo de celular, dizendo que este seria o último final de semana dela, que assim que encontrasse, ele a mataria, não importando com o que ela estivesse. A mulher chamou a polícia militar e os militares escoltaram ela até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi feito o boletim de ocorrência. A mesma foi orientada, na manhã desta segunda-feira, a buscar auxílio na DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde ela apresentará as mensagens e pedirá a medida protetiva de urgência contra este ex-companheiro, que não a deixa em paz. Obrigado. 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 Obrigado.